Vamos adorar o nosso Deus, vamos dar brados de alegria, vamos dar brados de alegria, vamos dar glórias ao Senhor, vamos gritar um aleluia, glórias a Deus o salvado, porque Ele é o único, digno de toda honra, toda glória e louvor é para Ele, vamos fazer uma festa, e vamos convidá-lo para ceiar conosco hoje, vamos dar glórias ao Senhor Jesus, vamos dar glórias ao Senhor, vamos lá, vamos dar brados de alegria, vamos falar com nosso Deus, que nós precisamos dEle, dia e noite, noite e dia, noite e dia, vamos dar glórias ao Senhor, vamos lá, vamos dar brados de alegria, vamos falar com nosso Deus, que nós precisamos dele, dia e noite, noite e dia, isso aí meu irmão, vamos falar com nosso Deus, que nós precisamos dEle, dia e noite, noite e dia, vamos dar brados de alegria, vamos dar glórias ao Senhor, vamos gritar um aleluia, glórias a Deus o salvado, porque Ele é o único, digno de toda honra, toda glória e louvor é para Ele, vamos fazer uma festa, e vamos convidá-lo para ceiar conosco hoje, vamos dar glórias ao Senhor Jesus, vamos dar glórias ao Senhor, vamos lá, vamos dar brados de alegria, vamos falar com nosso Deus, que nós precisamos dele, dia e noite, dia e noite e dia, vamos dar glórias ao Senhor, vamos lá, vamos dar brados de alegria, vamos falar com nosso Deus, que nós precisamos dEle, dia e noite, noite dia, dia e dia, é isso aí, vamos dar brados de alegria, vamos falar com nosso Deus, que nós precisamos dEle, dia e noite, noite e dia.